É assim o poeta é assim, vai ser do merda e eu tô com o pinhado da minha filha Vai, vai, que está lá e assim, lutando pra rezar Eu ligo para você, depois do que eu vou falar Eu quero te ver aqui, na casa do amigo que eu também vou chamar Faz o peço improvisado, que é minha improvisação Faz o mundo de calcário, com amor de coração Sou poeta, morroteiro, eu tenho muito dinheiro Pra vocês, eu sou ponteiro, eu tenho muito dinheiro Do irmão do randeirão, eu tenho muito dinheiro É coisa pra reperfista, é coisa pra enverraqueiro Eu ligo para você, eu ligo muito dinheiro Fazendo a cobertura O grande do randeirão Eu agora vou falar, eu vou falar, eu vou falar E esse copa do morro é o amor É meu amigo, o sangue é o amor Me escuta gente, vocês já viram? Homem chorar, não é? É pra chorar, não é? Chora, 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 chora Pisa, lembra em um estado Homem, quero um meio do choro Mas soube, paixão, chora Quanto seu amor vai embora E esse copa do morro é melhor E esse copa do morro é melhor Pisa, lembra em um estado Homem, quero um meio do choro Mas soube, paixão, chora Quando seu amor vai embora E essa foto O homem apaixonado, fica desesperado Quando a mulher é ternida, ele vê tudo acabado Daí o cara é corta, mesmo até de madrugada Abre o bocão e chora, que nem samba, não tem nada Sempre chora, mas chora, chora em qualquer hora Sempre saiu tentado, o homem deu tudo e não chora Mas todo o bachão chora, quando o céu é ternida, ele vê tudo acabado E todo o bicho, só meus pés é bom Eu me abafo até me palco ao chão E todo o bicho, só meus pés é bom Eu não me importo, mas eu não me importo A meu castigo, a minha voz é porque É de alguém que eu sei por que não desprezei Eu sou cansado, porque sim, tanto amado Eu me arrependo, mas agora eu sei que é tarde Por causa dela, muitas vezes eu chorei Vou cortar meu telefone Toda vez que ele toca, me abafora Eu sou cansado e não pretenho novamente Sem ter motivo, não me importo Vou cortar meu telefone Toda vez que ele toca, me abafora Eu sou cansado e não pretenho novamente Sem ter motivo, não me importo hundrede, mais quem me importo Não me importo Eu sou cansado e não me importo E aqui vai Resoluz! Sentado no marinho dela Eu sinto no seu calor Sentado no marinho dela Eu sinto no seu calor Mas quando eu sou que ela tava louco Eu chorava tanto que se tinha dor Mas quando eu sou que ela tava louco Eu chorava tanto que se tinha dor Mas quando eu sou que ela tava louco Só eu que morro dormindo O dia a noite passa e o dia amanhã Eu adoro que vem nessa pensão O dia a dia amanhã Eu adoro que vem nessa pensão Só sabe que tá ligado Eu adoro que vem nessa pensão Acabando o seu dia, eu sei o que é você Que é o mundo, quando o sol se multa Mulheres pra cacer Tem homem que é casado, que traz a sua mulher Vai ouvir o cabaré, monta a cena em um lugar Recona o canto do mar Tem homem que diz que é solteiro Que é rico, que é fazendeiro Que é o mundo, quando o sol se multa Mulheres pra cacer Eu já disse na minha casa A minha mulher, no dia que eu morrer Ela sabe como é Coloquei em meu caixão É 30 litros de tré 30 caras de cerveja O caminho a minha mulher Eu quero ver em meu raio Passar a mão de um cavareiro Eita foda